A gente vai mobilizar daqui a pouco. Chega de aquecer. Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone. 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 Não foi nada, não foi nada. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Não foi nada. Merda. 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 N. Merda. 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 Vingar chegando! Próximo objetivo localizado! Van de inimigo acima! Vingar chegando! Vingar chegando! Listo! Cabeça quieta! Vingar chegando! Contrato concluído! Caixas de suprimentos encontradas! Recon aliado ativado! Vant entrando na A.O. Tô indo! Cabeça de armamento aliada a caminho! Aviso! Vant sem combustível! R.P.B. para reabastecer! R.P. 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 Obrigado! A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. 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 Estou na retaguarda! 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 Estou na retaguarda!